Calma, coronel. Que de repente me bateu uma ansiedade, sabe? É capaz a gente nem reconhecer, é, né? Faz quantos anos desde a última vez que ela esteve aqui? Pra mais dois anos. O ano passado, eu e a mãe dela, ficamos um tempo lá na capital visitando ela, né? Mas já tem quase um ano. Mais de haste de trem que demora, hein, senhor? Calma, coronel. Calma, compadre. Já tá vindo. Calma ele. Boa tarde, seu bigar. Boa tarde, Tomé. O Tomé tá trabalhando pra mim agora, seu bigar. O infeliz do Justino mandou esse pobre embora só por causa da carreira que ele perdeu pro Tobias. E que ele custou 500 mil reais. Pois é. Boa tarde, seu bigar. Boa tarde, seu bigar. Boa tarde, Tobias. Boa tarde, Zucca. Estou esperando vocês na minha igreja. Sim, senhor. Eu não sei o que te acha que você veio fazer aqui. Vim ver o trem passar. Ah, isso é coisa de gente ignorante. O senhor precisa aprender a conviver com essa gente ignorante, meu pai. Se vai concorrer para as próximas eleições. Não estou certo? Bom, pai. E hoje eu não tô com disposição pra conversa afiada. Vamos embora. Por favor, papai. Coronel Justino, que bons ventos o trazem. A mariquinha veio fazer umas compras aqui em Pau Dário, né? E agora resolveu parar aqui pra ver o trem. Abença, seu bigar. Deus lhe abençoe, minha filha. Papai, eu vou dar umas voltas por aí. Com sua licença, senhor. Tem toda. É uma beleza de menina, essa sua filha. E qual que acontece? Nada, papai. Eu escorreguei e quase caí nos trilhos. Sei. Eu estava dizendo pra seu pai que... vocês precisam comparecer à missa de vez em quando. Não podemos esquecer do nosso pai lá de cima. Nós estamos mesmo em falta com o senhor. Eu já dei muito dinheiro pra sua paróquia, senhor bigar. E ele lá de cima deve estar vendo isso. É. Tem toda razão, coronel. Bom, eu vou cuidar do resto do rebanho. Com licença, coronel. Encontrou o que veio procurar? Eu não vim procurar nada, papai. Eu fui só dar uma volta. Só isso. Vamos embora. Não. Ora, vamos esperar. O treino tá chegando. Eita, minha filha tá chegando? Vai, Tomé. Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero achar Apaixonadamente apaixonados Como um beijo e um araça Somos a semente e o chão Somos covada e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Eita, que, 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 que? Ok. Né, ok. Música